Bom dia a todos, prefeito Fernando, prefeito Marcos, perdão, Márcio, Edmir, deputado Marcelo, senhores, bom dia. Nós fizemos alguns encontros regionais e levamos as alterações, as modificações que ocorreram na legislação a partir desse ano. Eu fiz um, eu dei uma encurtada, porque a gente começou a receber alguns projetos já para 2017 e eu achei prudente fazer algumas orientações para o envio, para o recebimento. Como o secretário Laércio colocou e se dispôs a ir dos municípios, inclusive, para receber esse material para ser analisado pelo COC, seria interessante que a gente tomasse alguns cuidados para que a gente não tivesse que ficar reiterando e pedindo um complemento de informações. Vamos lá? Bom, os telefones estão ali para contato de quem ainda não os tenha, tá? O 3709 alguma coisa agora já passa a ser 1600, tem o endereço já certo e fixo, tá? Pode nos procurar, fazendo a visita lá para o secretário Laércio, café com ele lá, água, até conosco, a gente se toma água lá para conversar conosco. As regras de utilização do recurso. A rotina que os senhores já conhecem, que é a divulgação dos recursos do DAD, a distribuição dos valores em plates, tá? E agora com a nova exigência de passagem pelo CONTUR. Aprovados, apresentação do projeto, todo aquele trâmite e aquilo que eu alertava que deixam de conter o item pago, aquilo que o presidente Fernando aqui de Olambra falou, é justamente com relação a esse decreto 62032, tá? Mas essa é uma rotina que mais à frente ela está melhor definida. Esse é o decreto que o prefeito Fernando estava mencionando, tá? Que ele mudou de uma forma drástica os convênios do Estado. Antes, todas as secretarias praticamente faziam a liberação de uma primeira parcela em percentuais diferentes e se retomava o processo de licitação, ordem de serviço, normalmente. Agora não. Essa parcela, primeira parcela, ela deixou de existir e está trazendo aí uma certa dificuldade e um cenário não muito favorável aí para os processos de licitação que os senhores têm que fazer. As grandes novidades, a mudança no COC, como já o Zupo já mencionou, passando de seis para nove membros, dois do Conselho Estadual de Turismo. Hoje aqui temos a oportunidade de vários membros do Conselho Estadual de Turismo presentes, Bruno, Sandro, Jarbas, o Armando, a Abragete, com a Miriam, tá? Os dois prefeitos de distância, o secretário Laércio já encaminhou essa semana para o governador, está aguardando somente a definição dos nomes, a publicação e acreditamos que na primeira quinzena de março o COC já esteja novamente recomposto. Alertas. Plano Diretor de Turismo aprovado e revisado. Esse é importantíssimo. É preciso ter. Contur constituído. Esse aí é outro item também extremamente relevante hoje, é que o COC não analisa pleito que não tenha sido avaliado, validado pelo Conselho Municipal de Turismo. Perigo. A questão da reclassificação. Estâncias com mais de 200 mil habitantes. Perdeu a titulação? Não volta a ser estância. Está na lei. Todo cuidado é pouco. Muita atenção. Aquilo que é importante, que é básico. Infraestrutura, para atendimento das populações fixas e flutuantes, hospedagem, alimentação, abastecimento de água potável. Observem tudo isso. Se tem algum item que ainda precisa ser equacionado, é possível solicitar recursos do DAD de 2017 e 2018 para fazer a seleção de casa. E aqui que mora o perigo aqui. A questão do CONTUR. Artigo 6º. Os pleitos dos municípios deverão ser submetidos à aprovação do COC devidamente instruídos com a manifestação dos respectivos conselhos municipais de turismo. Essa semana nós recebemos, até complemento em relação ao que o secretário Lerso colocou, nós recebemos a documentação de dois municípios. O representante do município falou, olha, eu já trouxe aqui a relação, já passou pelo CONTUR. Eu falei, como é que está essa relação pelo CONTUR? Eu falei, a gente fez uma ata, mas ela está um pouco genérica. Não dá, ata genérica não dá para aceitar. Então, pensando na reunião de hoje, eu trouxe a seguinte orientação. Na ata tem que constar a descrição dos itens apreciados pelo CONTUR. Não dá para ser genérico. Tem que ser lá colocado a infraestrutura na Praça Nossa Senhora da Aparecida, no entorno da Basílica, seja o que for, ela tem que estar expressa ali o que vai ser solicitado. A ata tem que ser assinada por todos os membros do CONTUR e tem que ser necessária a comprovação da indicação dos membros do CONTUR, seja por portaria, seja por decreto, seja por lei. O prefeito Leandro de Santa Rita estava falando, tem já a ata do CONTUR registrada em cartório, está com a lição de casa feita, vai estar apresentando nos próximos dias os pleitos para 2017. Serralha, um segundinho. O deputado quer fazer uma pergunta. Um prefeito já me perguntou, Serralha, quanto a isso que o senhor está explicando e ele fez o seguinte questionamento. Eu quero fazer um projeto que eu vou usar aos quatro anos de idade. Em quatro anos consecutivos eu vou aplicar, por exemplo, lá num eixo e vou transformar tudo aquilo no eixo turístico. Ele vai precisar ter ata todo ano do Conselho de Turismo ou ele aprova uma ata que já vale para os quatro anos? Ele vai apresentar para o CONTUR o projeto distribuído em quatro etapas, em três etapas. O importante, deputado, aí que está a grande, a grande, que eu acho que é o grande avanço, é o compromisso em executar aquela obra religiosamente nas próximas etapas. Isso é fundamental. Então, encaminhando para o CONTUR, iremos fazer a revitalização. Eu vou usar um exemplo aqui, que foi entregue outro dia, inclusive o secretário Leandro esteve presente lá com o governador, que foi uma revitalização na Praia do Boquerão, uma obra de 12 milhões de reais. Ela foi feita em três etapas. Então, o envio para o CONTUR vai colocar lá revitalização, recuperação, em três etapas. A estimativa de valor, aquilo que está previsto para o ano e o que vai ser previsto para os demais anos. Está ok? Com essa introdução do CONTUR no contexto de aprovação, o roteiro ficou definido desta maneira. A Prefeitura encaminha ao CONTUR, CONTUR aprova, devolve para a Prefeitura, a Prefeitura encaminha para o COC, que recebe, analisa, se manifesta. Eu já repeti isso em outras reuniões com a figura do CONTUR, o papel do COC vai ser, digamos assim, minimizado em termos de contestação com relação àquilo que vai ser solicitado. O CONTUR, ele vai ser valorizado e respeitado. Talvez o que o COC deva fazer é alguma solicitação de algum esclarecimento, alguma informação a mais, mas sempre acolhendo aquilo que foi encaminhado pela Prefeitura com o referendo do CONTUR. A Prefeitura recebe o retorno do OK do COC, encaminha o projeto técnico detalhado, isso é muito importante, eu tenho me deparado com situações lá extremamente complicadas, que vai acabar onerando as Prefeituras, justamente nessa questão do projeto detalhado. Prestem muita atenção, aquilo que é pactuado no convênio, nas planilhas técnicas, eles têm que ser rigorosamente observados. O PGE está de olho na gente, a gente tem que trabalhar direitinho. O DAD recebe os projetos, submete aos setores competentes na Casa, prepara a minuta, encaminha para a Casa Civil o governador, aprova a celebração dos convênios. O DAD retoma os processos, projetos, efetua o empenho dos valores, para garantir os recursos para a execução do projeto. A Prefeitura, por sua vez, depois é acionada para realizar o processo de listação, contrata o vencedor da ordem de serviço, o contratado inicia os trabalhos e serviços conforme o plano de trabalho. A Prefeitura recebe as medições conforme a metodologia nova prevista no decreto 62032, analisa, encaminha para o DAD, o DAD vai efetuar as vistorias, torcendo muito para vir aqueles 40 engenheiros lá que o secretário Lércio falou, que vai ser de uma valia sem tamanho. Tudo ok, encaminha para aquele povo chato da Secretaria da Fazenda fazer os pagamentos, verificar impedimento. Feitos os pagamentos, a Prefeitura realiza os pagamentos do contratado e o ciclo se retoma. A importância da Prefeitura está ali, 42,85%. As ações são muito de responsabilidade das Prefeituras. Eu sempre ouvia, quando na Fazenda e membro do COC, muita reclamação a respeito do DAD. O DAD realmente tem a sua culpa, não tenho a menor dúvida disso. Mas há uma responsabilidade muito grande das Prefeituras e eu espero agora que com a equipe reestruturada, bem preparada, com recursos para poder fazerem as vistorias em tempo mais rápido, com mais agilidade, análise de prestação de contas, a gente consiga ter um ano de trabalho a partir deste ano, nos próximos anos, um sucesso muito grande e um fluxo de recursos para a conclusão de obras significativo para ajudar em muito a economia das Prefeituras Municipais. E o turismo no Estado como um todo, não tenho dúvida disso. Os cuidados de sempre. A lei revisional, a cada três anos, ela vai ser realizada. O ano que vem já está prevista a lei, a primeira revisão. Por isso que eu alertei aquelas questões de infraestrutura. Quem ainda não está com toda a lição de casa feita, muita atenção. Agora é hora de tentar ver o que ainda é possível ser feito e colocar na pauta, equacionar todas as pendências. Ranqueamento. A possibilidade de três instâncias perderem a titulação ainda já o ano que vem. São 70 cadeiras. Tem bastante gente interessada nessas 70 cadeiras. Tomem muito cuidado. Esse aqui, eu gostaria que vocês lessem com calma e prestassem muita atenção. É o artigo 7º da 16.283. A transferência de novos recursos aos municípios turísticos fica condicionada à prestação de contas dos recursos recebidos e à comprovação das obrigações assumidas. Eu estou me deparando lá com convênios abertos de 2004, 2007. Nós fizemos... Tem alguém de São Bento, Sapucaí? Tem. Nós recebemos a equipe técnica de São Bento, Sapucaí, pegamos convênio por convênio, de 2007 para cá, apontando. O município precisa fazer isto aqui. O Dade precisa fazer isto ali, para poder colocar todos os convênios em dia. Porque se não estiverem em dias, a Secretaria não tem como celebrar convênio novo com os senhores. Isso é algo que foi deixado de lado nos últimos anos, mas é o que está previsto na legislação e a gente não tem como não cumprir. Eu mesmo fui um crítico, porque esse artigo, em outra lei, não era obedecido. A gente vai estar lá para poder colocar a casa em dia e fazer a legislação ser observada. Conto com a ajuda dos senhores. Isso é fundamental. Isso aqui é uma posição de alguns valores que eu peguei do portal de transparência do Estado. Eu vou chamar a atenção ali para, cadê o vermelho aqui, ó. Dade 2013. Nós fizemos um repasse de somente 143 milhões de reais do ano. Viramos com restos a pagar de 348. Dos 264 assinados no ano, no último trimestre do ano, foram 219, 83%. Isso é um risco sem tamanho. Vocês não têm ideia do risco que é isso. No ano seguinte, 2014, o número já caiu, 49%. Já no ano de 2015, ele saltou para 80... Opa, perdão. Onde eu fui? Hello? Volta, volta. Aí. 89%. O que acontece? Na medida em que as prefeituras demoram para encaminhar os projetos executivos, e na medida em que o Estado antecipa o encerramento da execução orçamentária do ano, a gente já teve um problema seríssimo em 2015, certo, Fernando? Com relação aos convênios que deixaram de ser utilizados. Esse tipo de modalidade, de deixar para a última hora para celebrar o convênio, é extremamente perigoso. Então, isso, por isso que a gente está pedindo, olhem com atenção, não deixem convênios antigos, abertos, sem serem encerrados. Deixem a casa arrumada, tá, para poder garantir a utilização desses recursos com mais antecedência. Nos últimos dois anos, o DAD repassou 160 milhões, 160, 170, vai? Milhões de reais nos últimos anos. Quanto que nós vamos fazer aqui, ó? Qual o valor que a gente vai utilizar em 2017? Se a gente não fizer toda essa lição de casa, 2017 a gente não vai poder avançar muito pouco ali. Em 2018 a gente vai ter condições de avançar bastante, tá? Se a gente fizer a lição de casa e deixar tudo bem arrumadinho. Nenhum convênio com pendências. Cuidado. CADIN, SICONF, Lei Complementar 131, e os Comunicados Mensais do Tribunal de Contas. O CADIN Estadual é alimentado por todos os órgãos do Estado, tá? O secretário Lércio falou que ele me tirou lá da Secretaria da Fazenda porque eu colocava os municípios no CADIN, tá? Ele não sabe ainda, mas a gente está vendo se eu vou ser o gestor do CADIN lá na Secretaria de Turismo. Tá? Mas a gente vai ser generoso, tá? O SICONF, os municípios têm que entregar as contas anuais de 2016 até o final de maio. Se não fez a entrega até o final de maio, transferência voluntária suspensa. Lei Complementar 131, Portal de Transparência. A Secretaria da Fazenda já está encaminhando para as prefeituras municipais ofícios informando que o Portal de Transparência está no ar, está funcionando, para não ter problema de ter também transferência voluntária interrompida. Os comunicados do Tribunal de Contas mensais trazem lá tanto empresas, entidades e municípios que não estão em condições de receberem os recursos. e, obviamente, a legislação em vigor que prevê o ranqueamento já a partir do ano que vem. Eu fiz de uma forma bem resumida, porque boa parte dos senhores e dos secretários, diretores de turismo, já viram essa apresentação. Tá? Então, foi só mais para enfatizar a importância no encaminhamento dos projetos de 2017, seja com a presença do secretário Laércio, recebendo os projetos no município ou, pessoalmente, entregando a ele na secretaria, que observem os cuidados com relação a tudo que envolve a documentação do Conselho Municipal de Turismo. Ok? Obrigado. Zupo. Passando bem rápido pela fala do Serralha, plano diretor de turismo. Para quem não contratou, você pode ter o plano diretor financiado pelo DAT. Tem aí uma normativa, me parece até que a secretaria está revendo essa normativa, mas não façam loucuras. O mercado inflacionou os preços desses planos. Eles custavam 20, 30 mil reais, hoje custa 200, 300 mil. Então, não entrem nessa canoa que é barco furado. Conversem conosco antes. Nós temos até aconselhado algumas prefeituras que procuram o SENAC ou o SEBRAE. Eles fazem isso por hora-aula das pessoas que vão a... E eles entregam o que assinam. É melhor do que você pegar um CTRL-V, CTRL-C, ou CTRL-C, CTRL-V, pura e simplesmente para atender um requisito da 12-6-1. Então, não façam bobagem. Conversem conosco. Vou falar agora só para os prefeitos eleitos. É difícil um prefeito eleito, com tão pouco tempo, bolar um projeto de uma obra estrutural de quatro anos. Acredito que os senhores vão ter condições de fazer isso ano que vem. Vão botar os pés no chão, vão tomar conhecimento do plano diretor da cidade. A gente fala muito em plano diretor de turismo. O deputado falou aqui em plano diretor de segurança. Na verdade, nós temos que falar em plano diretor da cidade. É difícil você fazer um plano diretor de turismo se o seu plano diretor da cidade não está atualizado. Como é que você vai atualizar um braço se o corpo está desatualizado? Então, pensem bem nisso. Mas a lei exigiu. Nós estamos, inclusive, tentando na Assembleia Legislativa, conversamos com o deputado Edmil Chedit, para que nós mudássemos até isso. Não seria... A exigência não seria um plano diretor de turismo. Seria um plano estratégico de desenvolvimento do turismo. Principalmente para os municípios de interesse turístico, que são municípios pequenos, pobres, que somente têm potencial em turismo. O prefeito não vai se meter a gastar 100, 200 mil reais para fazer um plano diretor de turismo e amanhã não ser reconhecido como MIT. Então, esse é um dos fatores que eu acho que estrangula um pouco. O Jarba sabe disso, conhece isso. Quem sabe a gente vai mudar para frente. Agora, a realidade de vocês, e isso é um aconselhamento que a gente dá, mas cada prefeito faz de acordo com a sua cabeça, com a sua assessoria, cuidem-se para usar esse dinheiro para obras estruturais, que é o grande valor. Você tem 2 milhões por ano, vezes 8 anos, ou vezes 4, você tem 8 milhões. Se você bola uma obra estrutural na sua cidade, modulada para 4 anos, você, primeiro, você aprova o projeto pelo DAD, porque todo projeto estrutural, executivo, digo, de obras que você realizará com o dinheiro do DAD, você tem direito a aprovar o projeto executivo no COC. Você não pode aprovar um projeto executivo no COC para uma obra e depois pegar esse dinheiro e fazer uma obra diferenciada sem ser o dinheiro do DAD. Mas, então, vocês têm um ano aí de lua de mel com os seus eleitores para bolar esses projetos estruturais de 4 ou de 8 anos. Agora, no momento, vocês têm que correr contra o tempo. O secretário Laércio fala, quando pergunta qual é o prazo para apresentar os pleitos do COC, ele responde, ontem. Ontem, o prazo é ontem, porque nós estamos aí lutando contra o tempo. Ainda bem que eles estão tendo algumas dificuldades para aprovar esses nove nomes, alguns problemas estruturais da secretaria, para recompor essa equipe técnica da secretaria, que o Laércio está fazendo isso muito bem, mas dentro de uma velocidade limitada, porque ele precisa também de aprovações internas para poder contratar essa equipe para eles. Então, outra coisa, 15% e 85%. 15% de serviços, 85% de obras de infraestrutura. Ah, mas eu não quero os 15%. Me parece, se você concordar, dê um sinal positivo, mas você pode usar os 100% para obras de infraestrutura. Não posso usar os 15% agora. Mas aí, com os 15%, você pode fazer um belo plano diretor, você pode fazer um belo plano de marketing para a cidade, pode comprar equipamentos para shows que você vai realizar. Tem algumas coisas que são possíveis fazer. Folheteria. Folheteria. Vocês que vão fazer o consórcio que vão. Só que a folheteria, vocês não vão poder usar no consórcio, porque o dinheiro pertence a Ubatuba, Caraguatatuba. Cada uma vai ter que gastar a sua parte. E os 15% têm 15% de contingenciamento. Coincidência, não é? 15% com 15% de contingenciamento. E 85% com 35% que o Laércio Benco, junto com o deputado Chedide, junto com todo o deputado, vão derrubar esse contingenciamento e vão nos dar uma grande notícia logo aí no começo do ano, se Deus quiser. Vamos fazer uma festa para eles aqui. E vocês notaram que RAP, R-A-P, é restos a pagar. E vocês notaram que o restos a pagar vem crescendo. De 350 passou para 390. Então, nós temos dois dados hoje. Nós temos de 400 milhões, que com o contingenciamento cai para 320, e nós temos restos a pagar, de 380 milhões que está lá. Então, os prefeitos que têm ido ao dado, e eu quero aqui fazer mais um elogio, a Secretaria de Turismo abriu as portas para a Precesp. Eu tenho participado ao lado do Serralha, do atendimento aos prefeitos, que o secretário colocou. Técnico fala com técnico, político fala com político. Então, vocês, prefeitos, vão lá conversar com ele. Mas aquelas informações técnicas, quando o Serralha nos avisa, nós participamos com ele, e isso é de extrema valia para a Precesp, que nós também podemos colaborar com um grande número de informações para eles. Era isso. E não se esqueça que o orçamento do Estado pode fechar antecipadamente, como foi em 2015. Nós perdemos 107 milhões em 2015. 107 milhões. Eu tenho a relação na minha pasta das prefeituras que perderam. Aliás, um dos pleitos da diretoria nova ao governador, que o Fernando Fiore levará ao governador, será a possibilidade de, numa outra rubrica, ele abrir esse crédito para que nós recuperemos esses valores perdidos em 2015. Nós perdemos um terço do fundo. O fundo era 300 e poucos milhões, foi pago 100 e pouco, teve 100 e pouco de contingenciamento, e 100 e pouco nós dançamos aqui pelo fechamento do concurso. Tudo bem? Serralha, vem aqui com nós, aqui na mesa, por favor. Está o que, Fernando? E nós vamos agora passar para marcar a data da próxima reunião, e aí a gente abre a pergunta para os prefeitos, e deixamos livre. Só finalizando uma informação do Zupo, que foi uma... Desde quando a gente começou a fazer os encontros regionais, uma série de municípios se manifestou com a intenção de utilizar o recurso para esse ano aqui, de investimento e não de serviço. Então, houve uma preocupação da nossa parte, nós procuramos a Secretaria de Planejamento primeiro para verificar a possibilidade, explicamos a demanda das prefeituras, e foi facultado às prefeituras que quiserem utilizar a dotação somente em investimento, que elas encaminham os pleitos ao COC. É como se a Secretaria de Planejamento tivesse delegado ao Conselho de Orientação a, digamos, a responsabilidade pela definição de utilização ou não de cada uma das rubricas de investimento ou custeio. Está ok? Então, os pleitos podem ser encaminhados, aí, óbvio, cada município vai ver a sua realidade, o seu planejamento para o turismo para estar encaminhando os pleitos ao Conturo e, posteriormente, ao COC. o Seul. O Seul. O Seul. O Seul. O Seul. Legenda Adriana Zanotto